E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje recebemos mais uma miniatura na escala 1.18. Então fique com o vídeo. E aí galera, recebemos mais uma encomenda aqui. É mais uma miniatura na escala 1.18. Eu vou abrir a caixa aqui para mostrar para vocês o que é. Vou abrir aqui. Vê qual miniatura que chegou para nós na escala 1.18. Ah, é o Polo. Vou abrir aqui. É o Polo Hatch. É uma miniatura que já veio personalizada. Ela é de um antigo colecionador. Eu acho que quem personalizou foi o Roboc. Colocou as rodinhas de Touareg. E agora vamos deixar com a cara da Dumb Miniaturas. Ela já veio rebaixada, já veio quadro. Mas agora vamos dar aquela personalizada e deixar com a cara da Dumb Miniaturas. É isso aí galera. Deixe seu like e seu comentário. Fica um pouco mais agora com essa ali da miniatura na escala 1.18. Tamo junto. Fica um pouco mais agora com a cara da Dumb Miniaturas. Fica um pouco mais agora com a cara da Dumb Miniaturas. Fica um pouco mais agora com a cara da Dumb Miniaturas. Fica um pouco mais agora com a cara da Dumb Miniaturas. Fica um pouco mais agora com a cara da Dumb Miniaturas. Fica um pouco mais agora com a cara da Dumb Miniaturas. Pazarefa